mamãe que sono tô com sono você também vamos pra escola porque eu já tô com a minha mochila preparada para estudar com o meu material escolar ou cadê a sua mochila com cadernos canetas cadê não tem mais você não tem material meu deus mas e agora como a gente vai estudar ai meu deus isso é um problema não podemos ir para a escola hoje e agora eu já sei tive uma ideia isso pra você ir pra escola você precisa de material precisa sim precisa isso mas lá era cadê o material eu lembrei você tem um material você quer ver vamos ver então então vamos lá gente mochilinha as costas vamos voltar para casa de material ai ai eu acho que eu vou deixar a minha bolsa aqui do lado mesmo você chegou eu vou arrumar para você senta aí ai ai essa mesa eu sentar aí você tá bom isso dá uma parada aí mesmo pode sentar mas cadê o material que tá aqui pegar a irmã tem umas surpresas porque a irmã que vai te dar o material tá bom vamos ver então ó primeira coisa é primeiro você gostou que que é que que é isso aqui é isso aqui unicórnio nossa vamos lá ó a irmã vai abrir o seu primeiro livro do unicórnio o reino mágico e isso aqui tem uma tinta aqui tem um caderno um caderno vamos abrir vamos abrir para ver nossa olha tem um castelo olha o unicórnio arco-íris tudo coruja coruja a princesa olha o coelho ó que que é esse unicórnio outro unicórnio essa aqui ó sabe o que que é isso é tinta é tinta para você pintar o unicórnio quer pintar quer pintar mas vamos ver agora o segundo material olha o lápis da princesa que legal nossa vamos abrir aqui assim pronto abriu agora esteja assim ó nossa laira opa olha que legal você viu olha aqui no lápis vamos ver se eles funcionam aqui olha olha que legal nossa deixa eu fazer um ao que eu vou fazer ó um coração você já ganhou um monte de coisa lápis tá faltando sabe o que canetinha para você pintar olha tem mais um lápis outro lápis e laira giz giz de cera do seu tamanhinho esse giz aqui ó ó vamos ver a pena pra ver aqui espera aí ó gente esse giz é para você pintar o caderno também tá bom aí você pinta porque eu pinto caderno a gente já pega para você colorir mas tem mais surpresa tá misturando vaió aonde você vai guardar os lápis tem que ter um lugar pra você guardar? A irmã vai te mostrar. Pode abrir o olho. Olha! Um estojo. Quem é isso daqui? Unicórnio. Olha só. Sabe o que é pra esse? Vamos ver se você sabe guardar? Ó. Então a irmã vai abrir aqui pra você. Ó. Vai tirar esse negócio aqui que não tem nada a ver. Não, eu quero ver se você sabe. A irmã vai fechar o estojo. Ó. Vamos ver se você sabe abrir e guardar os lápis. E aí você conseguiu colocar tudo sozinho aqui dentro? Eu tenho. Olha. Ó. Tá vendo esse lápis? O que você acha da gente colocar um chapéu nele? Vamos. Vamos pôr o chapéu. Porque olha o que eu tenho aqui, gente. Chapeuzinho. Chapeuzinho de... Como que é isso? Unicórnio. Unicórnio, isso. Você quer pôr? Pelo. Ó, gente. Chega mais aqui, ó. O chapéu. Olha, gente. Unicórnio. Vou botar. Tá, vai pôr esse no lápis. Que a irmã vai pôr aqui. Coloquei. Olha como ficou o lápis da minha irmã. Que legal. Agora é só... Escrever. É desse lado aqui, ó. Desse? Ó, a irmã te ajuda. Segura. Aí você põe aqui, ó. Pronto. Ó o outro. Olha que legal. O lápis. Ai, que belezinha. Tá mordendo ele? Não. Eita, que legal. Tá comendo. É, tá comendo ele. Vixi. Gente, então esse foi o material escolar da minha irmã. Uhul. Olha só quanta coisa. Isso. Isso, muitas coisas. Três unicórnios. Ficou pão? Tá. Um beijo. Beijo. E até o próximo vídeo. Dê muito like. Se inscreva muito neste canal. Vou pegar esse. Vai? Agora que você já tem o material escolar. Vamos pra escolinha? Vamos. Hum, então vamos. Tchau, gente. Tchau. Não se esqueçam de se inscrever e dar muito... Like. Like. Não se esqueçam de se inscrever e 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 não se inscrever.